Eu estou aqui com o Adriano da Aviate no Desafios e Oportunidades para Profissionais de Internet 2014, 8ª edição. Adriano, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Adriano, o que é a Aviate? A Aviate é uma empresa que fabrica, implementa, instala rádios micro-ondas a nível global. É uma empresa americana, sediada em Santa Clara, nos Estados Unidos, e tem presença em todos os continentes. Reforçou sua presença ultimamente nos Estados Unidos, depois na África, e agora está retomando a presença na América Latina. Na realidade, a Aviate é a antiga Harris Stratex, muito conhecida no mercado, já presente aqui no Brasil no passado também. Implementou várias redes no Nordeste, São Paulo e Sul do país. E agora a empresa está retomando o seu posicionamento no mercado brasileiro. E aí nós estamos hoje participando da Abranet, com o lançamento de alguns produtos. Um deles é um lançamento mundial da Aviate, que é o CTR, uma novidade no mercado, que é um roteador micro-ondas. Na realidade, a gente conseguiu agregar dentro da unidade indoor do rádio micro-ondas, funcionalidades de router e switch, que são, assim, em nosso ponto de vista, o futuro dos rádios micro-ondas, largamente utilizados no mercado brasileiro e, principalmente, é um dos alavancadores do crescimento dos provedores de internet aqui no país. E é a primeira vez que vocês participam desse evento? Sim, é a primeira vez que a Aviate participa do evento da Abranet. E o que você está achando? O evento está fantástico. A gente, por ser uma empresa nova, digamos assim, o nome é novo na realidade, né? A gente recebeu hoje muitas visitas, muitas consultas, o pessoal muito interessado no produto. Não é especificamente no produto novo, que é o CTR, que nós estamos lançando, mas no portfólio, que nós temos um portfólio bastante completo, que atende a todas as necessidades do mercado e, principalmente, os provedores de internet. Obrigado. 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 Obrigado.